Olá! No episódio de hoje continuaremos nossa jornada por Lapão, interior da Bahia. Você irá conhecer as estratégias de evangelismo que têm permitido alcançar famílias inteiras em comunidades distantes. Histórias de missionários que não se imaginam fazendo outra coisa que não seja ser sal e luz em uma das regiões onde pouco ou nunca se ouviu falar de Cristo. Eu não me imagino fazendo outra coisa. Para mim, trabalhar num ambiente desse, onde você olha a terra seca e não vê florescer, para mim acaba sendo uma contramão. No início do nosso trabalho houve a resistência, porque eles tinham medo de pessoas que vinham de longe. O que imperava aqui era o catolicismo e também a feitiçaria. Através dessa dinâmica que a gente faz através do esporte, a gente procura mostrar para eles o ensinamento bíblico, para que eles possam entender o que foi Jesus. Quando nós trabalhamos com o entendimento de reino de Deus, a gente percebe que a função da igreja não é simplesmente ter um culto. A função da igreja é orar, é interceder, é estudar a palavra de Deus, mas é também buscar, intervir nas debilidades daquela família. Estamos numa comunidade que está acostumada com cultos. Mas percebemos que a necessidade maior dela não é simplesmente vir a um culto. A necessidade dela é ser abraçada, beijada, amada, estar num ar. A princípio, houve um certo choque das pessoas em perceberem que a igreja não estava aberta durante a semana. Mas quando essas pessoas começaram a ouvir o testemunho das casas que estão sendo mudadas, das famílias que estão sendo mudadas, de ruas que estão sendo impactadas pelos pequenos grupos, essas barreiras foram quebradas e essas próprias pessoas que estavam meio sem entender do processo, hoje elas entendem a visão da igreja do sertão, hoje elas entendem a missão da igreja do sertão, hoje elas entendem os valores da igreja do sertão, baseado no que os discípulos mais fizeram. E Jesus falou, ide, pregai o evangelho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior sucesso da vida, é o primeiro passo que dá na sua vida, é a salvação. Porque tudo o que você conquistar aqui nessa terra, vai se passar. E vocês já iniciaram o sucesso da vida de vocês, que é a salvação. Porque todos vocês já entregaram a vida a Jesus, então esse é o grande sucesso. O perfil da comunidade aqui é bem precário, onde tem um índice de envolvimento no alcoolismo e também nas drogas. E o que eles vivem aqui, o trabalho deles, são em termos de irrigação, quando tem-se o trabalho. E que eles têm um alimento na sua mesa. E quando não se tem esse trabalho, há falta e escassez de alimento na sua mesa. Os métodos de evangelismo, a gente faz mais o corpo a corpo, e também fazendo dinâmica, para eles entenderem melhor o evangelho. Porque há índice muito grande aqui de analfabetismo. Como aqui nós fizemos um momento de oração, aonde chegou hoje aqui em Lajeiro de Pau d'Arco, a água doce vinda do Rio São Francisco. Porque antes, essa água era água de poço, era água salinizada. O Andirã e a Míndio, quando vêm aqui, é a mesma coisa de ser a família da gente. Eu mesmo considero família já. Eu considero eles como um irmão, ou mais do que um irmão mesmo. Que nem meus irmãos não frequentam a minha casa enquanto eles frequentam. E eu agradeço a Deus por ter botado eles na vida da gente. Porque de repente eles apareciam, eu não faço. Ah, quando era ontem, era uma obrigação de vizinho, na rua, é tudo. Mas só que acalmou. Acalmou bastante. Essa rua nossa mesmo está calma. Não deixa de meditar na palavra de Deus, dia e noite. No início do nosso trabalho houve a resistência, porque eles tinham medo de pessoas que vinham de longe. Eles tinham receio porque o que imperava aqui era o catolicismo e também a feitiçaria. E no catolicismo fala que passar para a lei de crente, os crentes, era algo que trazia mal para eles. Eles tinham esse receio de um cristão chegar até eles. Mas chegando aqui, eles viram a diferença, o amor de Deus, o agir de Deus na vida deles. E Deus tem operado maravilhas aqui neste lugar. A ideia do artesanato surgiu a partir do momento que nós começamos a desbravar os povoados e ver a necessidade que eles tinham de ganhar um dinheiro. Porque o trabalho aqui é mais na roça, entendeu? Então, como a gente viu que a fábrica disponibilizava esses retalhos para a gente, que é o restante dos tecidos que eles cortam para as camisas, boné, aí surgiu a ideia da gente começar a dar curso nos povoados. Além de ser uma terapia, elas também podem vender, mas já começam a fazer coisas maiores. Foi bom para muita gente, muita família que não trabalha. Que depende também do trabalho do tapete e da agricultura. Como tem muito trabalho na agricultura, a gente trabalha no tapete para poder ajudar. Hoje o pequeno grupo aqui funciona muito bem. Para mim, são por dois fatores. Pela dificuldade que existe de locomoção das pessoas, de estar saindo, indo para a igreja. As distâncias são grandes, 13 quilômetros, 15 quilômetros. E para mim funciona muito bem, porque é a igreja de Atos, indo até as casas das pessoas. Os discípulos de Jesus geravam relacionamento. As pessoas viam Cristo neles. Assim, as pessoas eram atraídas por o Evangelho. Então, é voltar à igreja primitiva, ao trabalho da igreja primitiva, é de casa em casa, para você ir discipulando, acompanhando, indo e pregando o Evangelho. A Palavra de Deus tinha me ensinado a ser paciência com meu marido, meus filhos, que eu não tinha paciência. A orar é uma coisa que eu não sabia. Quando eu chegava do serviço, eu já chegava arrumando panela de menino. Já chegava do serviço. Quando eu já descia ali do ônibus, eu já chegava estressada. Depois desses pequenos grupos aqui em casa, graças a Deus, melhorou foi muito. Porque eu mudei, porque eu só respondia as coisas com ignorância. Eu tenho o privilégio de ir à Ana para aqui quase todo dia, que nós estamos juntos quase todo dia. Porque, assim, eu acho que a pessoa aprende mais. É crendo nisso que nós levamos a palavra para o povo sertanejo, para que ele venha dar frutos, venha gerar essa liderança nele, e ele venha ser o desbravador da sua própria terra. Lidar com esportes é lidar com a introdução de uma evangelização no local, onde não é simplesmente a atividade física que é feita. É uma interligação desse aluno, dessa aluna que está participando dessa atividade esportiva, e que vai abrir a porta para essa família, que vai abrir a porta para esse colégio. E essa família e colégio interligado, com esse missionário usando esporte, com certeza vai se chegar a mudança de vida, de estilo de vida, baseado em Jesus, nesse aluno, nos seus irmãos e em toda a sua casa. O comportamento das crianças, eu percebi a diferença, tipo, eles eram muito agressivos. O comportamento deles muito elétrico, muito agressivo um com o outro. E a escola de esporte, através de gerando o coraçãozinho dele, eles foram modificando. E nesse período de oito meses que a gente tem que fazer esse acompanhamento, a gente vê eles mais calmos, mais tranquilos. Os pais chegam para a gente e comentam que o filho está modificado em casa, o filho não está mais agressivo, não está mais respondão, não está mais brigando, está querendo ir para o colégio, levanta cedo para ir para o colégio, não estão matando aula, não estão faltando aula. Então isso é gratificante para a gente. A escola de esporte veio para gerar coisas boas no coração dele, e a mudança a gente está vendo. Todo o respeito de pai e mãe é importantíssimo, para que vocês cresçam no caminho do Senhor, entendendo e tendo sabedoria. Tá bom? A palavra desse dia, dessa noite, gravadinha no coração de vocês é respeitar pai e mãe. O que eu observo nas crianças é a ausência do pai e da mãe de estar orientando eles em relação ao estudo, porque mãe e do pai e a mãe trabalham. Eles ficam vulneráveis a tudo. As pessoas que não têm um coração voltado para as coisas boas, influenciam as crianças no caminho errado. A gente percebeu que era necessário buscar parcerias. E foi aí que entrou o Instituto Água Viva para estar sendo parceiro da escola, inicialmente com a escola de esportes, onde por meio das atividades físicas, tanto aqui como na escola do Fundamental 1, a gente tem observado que tem surtido efeito. A escola de esporte atua com a prática da atividade, mas também com aquele olhar do despertar da criança. O acolher, olhar aquela criança de uma forma diferenciada, tentando trazer, resgatar um pouco, até mesmo a autoestima das crianças. Então, eles estão vendo nos profissionais do Instituto Água Viva essa esperança de melhora de vida, de uma qualidade de vida, na verdade, de uma possibilidade de mudança de vida. Então, tem sido dessa forma. O principal é o estudo da igreja, porque a gente, durante a semana, a gente trabalha as crianças, gera o coraçãozinho deles, gera a mente deles, e no final de semana, no domingo, eles estão indo para a igreja. E a gente sempre lembra para eles que a igreja não é aquele tempo. A igreja somos nós, e isso eles estão entendendo. Então, a igreja por trás, dentro de esporte, é muito importante para que o Evangelho cresça cada vez mais nas comunidades, na vida, no povoado dessas crianças. Eu só tenho a agradecer, todos os dias, porque a partir da escola de esporte, assim que eu conheci ele, ele sempre esteve comigo, sabe, conversando, me orientando. A partir daí, eu conheci o verdadeiro amor daquelas pessoas que torcem por você. Isso me faz querer ir mais além, porque eu sei que tem pessoas que torcem por mim. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Mãe, vocês sabem, que mãe percebe tudo, né? Ele mudou o comportamento, até assim, ele era um pouco nervoso aqui dentro de casa. E agora, depois que ele conheceu vocês, conheceu o irmão aqui de Mendonça, e também, pela questão dos jogos, e ele sempre assim, mas vocês, eu sinto que Mateus mudou muito, até no comportamento. Ele hoje fala de amor. Quando nós trabalhamos com o entendimento de reino de Deus, a gente percebe que a função da igreja não é simplesmente ter um culto. O culto, eu digo que é o pontapé final. A função da igreja é gerar uma intervenção no reino espiritual e no reino físico. Então, não adianta eu dizer que eu amo aquela pessoa, dar um abraço e chegar naquela casa, ela com fome, e eu sair, ela manter a sua fome. Ou seja, a prática do discurso, ela é feita quando nós atuamos inteiramente e profundamente nas necessidades daquelas pessoas. A própria palavra oração, ela quer dizer orar com ação. Ser igreja é estar disposto e disponível a enfrentar todos os desafios, sabendo que não enfrentamos só. Existe uma palavra de Deus que nos inspira e instrui, mas existe um Espírito Santo de Deus, que nos dá força, nos renova todos os dias. Então, cada talento, cada dom, cada experiência, cada vivência, cada fé, é unificado com cada irmão que está em cada casa, em cada lado. Ou seja, unidos somos mais fortes, unidos somos mais eficientes e eficazes, unidos percebemos e vivemos o reino agora de Deus. Eu quero falar pra você, que um dia sonhou em viver isso aqui. Existe local pra você vir trabalhar. Então, levante-se, ande, se mova, acredite no que Deus tem colocado em teu coração. Não fique na inércia, mas sim, sabe, é como se você estivesse no rio, você precisa remar pra você chegar a um destino. Então, venha pra cá. Nós precisamos de vocês. O campo precisa de vocês. As pessoas precisam de vocês. Mas, Adna, eu não tenho, eu não sei o que fazer. Um abraço, um sorriso, uma palavra de conforto, já são grandes coisas que fazem a diferença no coração machucado, ferido e desenganado pela sociedade. Gostou? Empolgante, não é? Como é gratificante ver pessoas sendo transformadas pelo amor de Deus. Se você deseja conhecer um pouco mais da Ames e o Instituto Água Viva, entre em contato conosco. E não se esqueça, você pode ser a resposta na vida de muita gente. Até breve! E aí E aí E aí